Eu estou gostando de fazer isso. Ok, pessoal, só para que vocês tenham a mão, garota. Não sejam todos os seus amigos. Não sejam todos os seus amigos. Não sejam todos os seus amigos. Vamos lá. Nossa mão que eu vou segurar forte. Pra dar certo. Ai, eu tô com medo. Fudeu. Arrependi. Fudeu, feche meu nome. Fudeu. Agora já era. Meu Deus, você que tá preso. Meu Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Porra. Ai, eu vou morrer. Nossa senhora. Nossa senhora. Isso dá medo. Isso dá muito medo. Muito. Ui, dá pra ver a cidade inteira? Meu Deus! Eu escolho Deus! Eu escolho ser amigo de Deus! Ainda tem um universal, hein? Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Eu não sabia que virava de cabeça pra baixo. Vira. Não desmaiei, isso é bom. Passou do teste. Eu encarguei de mim, sim. Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Leg up? Leg up. You don't have spray or not? No. Ok. Ok.